o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo zinho aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje naquela partida zinha de tal filho é próprio só que noob mas é próprio porque eu sou pobre não tenho dinheiro só entramos entramos sozinhos agora a história a gente jogou vai cantar com o o metal royale o seu docai Fogo liberado em todos os alvos. Primeira partida do dia, então você tem que ficar renderizando aí, que vocês sabem como é. Forças localizadas, alvos marcados no seu mapa tático. Soldado inimigo chegando. E aí mano, e aí mano, beleza? Bora ver amigo, cara. Bora, bora. Bora mesmo, tem moral? Não tem. Pelo menos pra, pelo menos pra matar os outros, depois nós chegamos na final, nós tira pedra e papel e tesoura. Vai no soco. Tem moral? Cadê? Tem moral? Cadê? Tô aqui, cara. Tô ouvindo você em algum lugar. Tô ouvindo você em algum lugar. Aí tô aqui, ó. Tô te vendo. Aí tô aqui, ó. Tô te vendo. Tô aqui, ó. Cuidado. Não, vou atirar. Não, eu coloquei. Não, vou atirar. Não, vou atirar não. Ai cara. Você vê os outros aí, você fala. Você vê os outros aí, você fala. Bora. Casa, caminho. Não vai atirar em mim, cara. Será que tem alguém nesse... Tá pra onde? Acho que é bom ficar perto de você, mano. Porque se eu se perder aqui, você tá pra onde? É Thomas? Tem uma caixa aqui, ó. Cadê tu, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? O cara vazou, rapaz. Cadê tu? Tu tá por aqui, mano? O cara sumiu, rapaz. Tá maluco? Cadê você? Onde está, burrito? Aí te veo. Já te vi. Vení, manuto. Bante inimigo ativo. Dá o papo. Tá querendo? Dá o papo. Tá maluco? Tá maluco? Se não for com a minha cara, você fala, rapaz. Nossa, rapaz, cagado, hein? Vamos deixar isso pra trás, né? É que eu não sou acostumado a jogar sozinho, gente. Sou acostumado a jogar com aquele cara, meu Deus. Deixa eu matar outras pessoas. Oxe, faleceu, meu irmão. Vai passar, rapaz. Ó, pra lá vai tentar, meu Deus. O papaco, meu irmão. Que garoto. Opa, tem uma caixinha ali. Coisa boa. O trem, que é esse que eu peguei, rapaz? Está se aproximando. Bota a cara no sol pra tu ver se for homem. O trem, que é esse que eu peguei. Fante inimigo no ar. Fante inimigo no ar. Qual foi, paiaço? Se eu não for com a minha cara, você fala. O gás se aproxima. Zona segura realocada. Bota a cara no sol pra tu ver se for homem. Os inimigos chamaram. Ataque aéreo. Bota inimigo ativo. Ixi, maria. Matou no ataque. E aí, voltei. E aí, voltei. Estou privilegiando. É, louco. Estou muito mal. O gás se movendo. O gás se movendo. Qual foi? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?